A programação iniciou à tarde. Sacerdotes de toda a diocese se reuniram na Casa de Formação Divino Mestre em Francisco Beltrão para recolhimento e reflexão. Na parte da tarde tivemos uma reflexão sobre Jesus, o Grande Mestre, aquele que nos ensina de fato em nossa vocação e missão sermos educadores, em consonância com a campanha Fraternidade. Posteriormente o momento também da nossa confissão, reflexão, busca da misericórdia. À noite os padres se uniram aos fiéis e ao Bispo Diocesano para a celebração da missa na Concatedral Nossa Senhora da Glória. Professores e alunos foram acolhidos como gesto concreto da campanha da Fraternidade deste ano, que tem como tema fala com sabedoria e ensina com amor. Depois mais de 40 sacerdotes fizeram a renovação das promessas. Quereis renovar as promessas que um dia fizeste esperando o vosso bispo e o povo de Deus? Quero! Ainda durante a celebração, a bênção dos santos olhos. Dom Edgar abençoou os olhos que serão usados em ritos durante o ano. São os olhos que nós vamos usar para crianças, adolescentes, jovens e adultos doentes ao longo do ano. Então por isso é uma missa de grande importância, é celebrar a comunhão no presbitério. Agora a igreja se prepara para a celebração da paixão e morte de Cristo na sexta-feira, da vigília pascal no sábado e da ressurreição no domingo de Páscoa. Na Concatedral, a celebração da paixão será realizada às três da tarde. Talvez não teremos o beijo da cruz, mas o toque no Cristo morto, isso sim podemos fazê-lo. Em virtude da pandemia, nós ainda não estamos totalmente livres, mas os órgãos da vigilância sanitária nos permitem realizar os eventos, as procissões, vias sacras e toda a celebração da paixão. Amém. 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 Amém.